Diniz Braga, o apaixonado Essa aliança no seu dedo tem meu nome Vê se recorda as juras que você fez E se quiser chorar misture com meus prantos Mas esta noite quero tê-la outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você Fomos casados, mas o maldito destino Roubou de mim você que eu tanto queria Por isso agora vivo triste pelas noites Apaixonado, afogado na bebida Até as pedras que são pedras se encontram Nos encontramos nesta linda madrugada Beba comigo, me abrace com ternura Depois me deixe sem adeus, sem dizer nada As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você Estimando bem, ainda gosto de você gitando eقطar